Oi, eu sou o Gabriel da Rai MT e agora são mais ou menos 4h40, 5h da manhã e olha só, que nos pare não para, aquele pessoal ali atrás no palco de música está usando o equipamento de som do palco para fazer um som para o pessoal que está aqui na arena que não está vazia, tem bastante gente, algumas estão dormindo, outras estão no computador fazendo o que elas provavelmente não vão fazer amanhã por estar dormindo, o som está bem legal, tem gente curtindo na bancada enquanto faz suas coisas, assistindo séries e muita gente comprando energético só para poder aguentar, daqui a pouco chega um pessoal que está acordando, no outro São Doutor, e essa é a Cispares, 24h por dia, cobrindo a Campos Páres Brasil 2012, a MT.